Segundo o Simpósio de Oncologia do Norte Fluminense começa amanhã. O evento promovido pelo Oncobeda segue até a próxima sexta-feira e terá a presença de palestrantes de destaque no país. Veja. O segundo Simpósio de Oncologia do Norte começa nesta quinta-feira a partir das 8 horas da manhã no Hotel Ramada. O evento segue até sexta-feira. A programação conta com palestrantes especialistas em oncologia vindos de todo o país e foi dividida em módulos. Ginecologia, gastrointestinal, mama, cabeça e pescoço, cuidados paliativos e urologia. Outra novidade será o primeiro encontro da Liga de Oncologia da SUPEN que acontece paralelamente ao evento e irá selecionar três trabalhos para serem apresentados no Simpósio com o tema livre oral. O mais relevante será destacado e reconhecido com o prêmio Maron Elkic. A programação completa está disponível no site do Oncobeda.